É impossível existir Não existir sem te abraçar No meu corpo tu reinavas Fechava os olhos e então via-te chegar Mas tu não estavas É impossível o teu beijo não querer O teu perfume esquecê-lo Fechava os olhos porque te queria ver Que pesadelo Eu queria te ver aqui Queria estar perto de ti Perdi o sol, perdi o mundo Estamos ao segundo Mas está perto de ti E então poder ter-te aqui Eu queria ter-te aqui Queria estar perto de ti É impossível no silêncio Tão feroz Ainda faz mais sentido Ainda faz mais sentido Perdi o sol, perdi o mundo Estão ao segundo Para estar perto de ti E então poder ter-te aqui E então poder ver-te aqui Eu queria ter-te aqui Queria estar perto de ti Queria estar perto de ti Queria estar perto de ti E então poder ter-te aqui E então poder ver-te aqui E então poder ter-te aqui E então poder ter-te aqui Eu queria ter-te aqui Queria estar perto de ti